Oi gente! Hoje eu vou ensinar para vocês o básico do macramê. Eu quero que vocês prestem bastante atenção e entendam que se vocês aprenderem os pontos básicos, vocês podem fazer qualquer coisa de macramê. O que você precisa aprender no macramê é a lógica dos trançadinhos. Na hora que você entender a lógica, e é isso que eu vou tentar passar para vocês, vocês podem fazer qualquer coisa, porque todos os pontos do macramê, eles se baseiam basicamente em dois pontos. A forma que você vai usar ele é que vai definir o acabamento. Então, eu vou começar falando dos tipos de fios. Quais são os tipos de fios e cordões que você pode usar para macramê? E vou logo falar uma coisa, você pode usar qualquer um fio, qualquer um cordão para macramê. Vai depender muito da aplicação, vai depender muito qual é o resultado que você quer. Por exemplo, se você quer fazer uma pulseira, você não vai usar um cordão assim grosso para fazer o macramê, porque não vai ficar legal com a pulseira. Quer dizer, a não ser que você queira um efeito bem rechonchudo, vamos dizer assim. Se você vai fazer, por exemplo, algo como uma... Nenhum lugar aqui dá para pegar a câmera. Por exemplo, algo como uma fruteira. Deixa eu ver se dá para pegar. A luz não está colaborando. Mas, por exemplo, uma fruteira de macramê, você não vai poder usar uma linha assim fininha, porque ela não vai ter resistência, certo? Então, vamos lá que eu vou falar os tipos de linha que eu uso e para que eu uso cada coisa, tá? E aí vocês podem se inspirar, mas vocês podem usar sisal, vocês podem usar varal, sabe aquele plásticozinho de varal? Vocês podem usar corda, vocês podem usar vários tipos de cordão, vocês podem usar o que vocês quiserem. A criatividade de vocês é que vai definir o material e o resultado que você quer. Tá bom? Eu tenho aqui vários tipos de cordões. Por exemplo, eu tenho esse cordão, que é um cordão mais grosso. Ele é tipo cordão São Francisco. Acho que até o nome dele é esse. Eu tenho esse aqui, que é tipo cadaço. E o trançado dele parece com cadaço. Eu chamo ele de cordão de cadaço. E tenho esse outro cordão, que é tipo esse, só que ele é mais estreito. Então, se eu vou fazer uma cortina, se eu vou fazer uma banderola, se eu vou fazer uma fruteira, um suporte de planta, eu vou dar preferência a usar um desses tipos de cordão. Que eles são bem resistentes e dá para fazer um trabalho que fique bem firme. Se eu vou fazer uma pulseira, eu uso um desses três tipos de cordão. Qual a diferença entre eles? Esse aqui é um cordão de algodão normal, com um fio bem compactadozinho. Ele é todo de algodão. Esse aqui é um fio misto. Ele tem uma cobertura e um preenchimento bem pequenininho. Ele dá um excelente acabamento. Algumas pessoas chamam ele de cordão encerado, mas ele não é encerado. O cordão encerado é este aqui. Ele tem uma serinha no cordão. E para fazer bijuteria, ele é excelente, porque depois você pode selar essa cera queimando levemente. Então, vou dar um exemplo para vocês. Essa pulseira aqui, eu fiz com esse tipo de cordão e usei cordão duplo. Então, ela ficou bem, bem grandinha. A mesma pulseira, eu fiz aqui com o mesmo tipo de cordão desse, só que cordão simples. Olha a diferença que ficou. Uma ficou mais fininha, uma ficou maior. Esses aqui, eu fiz com cordão encerado. Isso aqui não é macramê, isso aqui é um trançado. Mas dá para fazer macramê. E eu selei a cera com isqueiro. E o que é que acontece? Eu tenho quase cinco meses usando essas pulseiras, tomando banho, fazendo tudo. E elas estão perfeitas. Então, eu sempre recomendo esse tipo de cordão aqui para um trabalho que você pode molhar, um trabalho que você quer usar direto, porque ele tem um desgaste bem mais lento, porque a cera dá essa proteção. Aí você vai definir o que você quer fazer. Ah, eu quero fazer suporte para a planta. Usa esse tipo de cordão aqui, um desses três. Ah, eu quero fazer um painel. Usa esse tipo de cordão aqui, que ele dá um excelente acabamento. Esse aqui também dá, mas ele vai deixar um painel mais grosso. Se você quiser um painel mais delicado, você faz com esse. Ah, eu quero fazer aquele tipo de banderolazinha, sabe? Flâmula. Usa esse, que ele dá um efeito bem bacana. E ele é bem fácil de desfiar para você que quer usar a finalização desfiada. E aí, você escolhe o que você quer fazer. Vai fazer pulseira? Que tipo de pulseira você quer fazer? Que tipo de colar? Que tipo de trabalho? Usa esse tipo de cordão. Mas, como eu falei no início, vocês podem usar o cordão que vocês acharem melhor. A criatividade não tem limite. Para fazer o macramê, eu uso uma base de espuma, ó, bem firme. Eu revesti ela e uso essa base. Mas, ela também pode ser feita numa prancheta, onde você vai prender os fios aqui. Eu gosto muito de usar uma espuma rígida, tá? Para trabalhar. E agora, eu vou mostrar para vocês os pontos básicos do macramê. Todo início de macramê, ele precisa de um apoio. Pode ser um cabo de vassoura, se você vai fazer um painel. Pode ser uma argola, se você vai fazer um chaveiro. E, se, por exemplo, você for fazer uma pulseira, você só vai dar um nozinho para prender e vai dar início à pulseira. Para começar os trabalhos para mostrar os pontos para vocês, eu vou prender um cordão na horizontal, porque ele vai ser a minha base de trabalho. Então, eu vou prender aqui dos dois lados. E, primeiro, eu vou mostrar para vocês o ponto básico que tenho. Nesse ponto básico, eu posso usar ele duplo, como posso usar ele simples, tá? Se eu usar ele simples, eu vou prender ele aqui. Se eu usar ele duplo, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou dobrar ele no meio. Vou colocar aqui por baixo e vou passar. Passar. Tá? A diferença do duplo. Esse é o duplo, esse é o simples. Eu vou trabalhar aqui no duplo, tá? Aí, eu vou prender aqui, ó, na ponta com um alfinete. E vou fazer outro. Vem, passa este fio. Eu tenho aqui dois fios. Aí, o que é que eu vou fazer? Como eu coloquei ele lado a lado, eu vou prender esses dois do meio, porque ele vai ser a guia, vamos dizer, a base desse ponto. Prendi os dois, ó. E vou trabalhar com esses dois. Uma coisa bem importante que eu vou ensinar para vocês. O trançado, ele se baseia em... O trançado, ele se baseia em... Você vai fazer um C, passando por cima dessa base, ó. Passou por cima dessa base. E esse outro, você passa por cima da ponta, por baixo da base, por dentro do fio, por baixo, ó. Esse é o ponto básico. Como você primeiro usou esse por cima, para fazer o outro ponto, você vai usar o outro lado por cima, que é esse. Você coloca da mesma forma esse cordão por cima da base. Vem, passa a base por cima, passa o outro cordão por cima, ó, desse, por baixo da base, por baixo e por dentro do círculo e fecha. O que acontece muito é da pessoa estar fazendo e ela não sabe qual é o fio que ela vai usar por cima. Então, eu dou uma dica muito importante. O fio que você vai usar por cima, você dá um nozinho na ponta. Vai ser sempre esse mesmo fio que você vai usar por cima. Para esse tipo de ponto. Então, você olha onde tá o nó e coloca ele em primeiro lugar. Você faz essa posição. Aí, você vem com o outro, passa por cima. Eu sempre tenho um mantrazinho, é por cima, por baixo, por baixo. Aí, faz isso. Aí, agora, você procura onde tá o nozinho. O nozinho tá do lado de cá. Então, se o nozinho tá do lado de cá, você vai botar ele por cima primeiro. Aí, você vem, passa por cima, por baixo e por baixo. Ó. Agora, o nó já passou pro lado de cá. O nó passou pro lado de cá, você bota ele por cima. A outra ponta por cima, por baixo, por baixo e puxa. Este, ó. O nó passou pro lado de cá. Aí, você passa por cima, por cima da ponta, por baixo e por baixo. Esse é o ponto básico do macramê. E quando você for fazer um trabalho, você deve usar o tamanho que você quer e mais três. Por exemplo, vai fazer uma pulseira nesse formato. Essa do meio, você coloca um pouquinho maior do que a pulseira que você quer. E essas linhas que vocês vão trabalhar, vocês vão usar o tamanho que você quer e mais três vezes, tá? A gente vai falar um pouquinho mais de tamanho, mais lá pra frente. Mas, vocês têm que treinar pra aprender a fazer isso. E nunca esqueçam de usar o esquema do nozinho, que ele é muito importante pra você saber qual é o fio que você vai trabalhar primeiro. Então, depois desse ponto, que é o ponto básico, nós temos um outro ponto chamado ponto de nozinho. Esse ponto de nozinho, ele funciona da seguinte forma. Esse ponto de nozinho, ele pode ser usado pra fazer várias coisas. Como é que você vai fazer com ele? Você vai colocar ele dobrado por baixo da guia ou na argola, onde você preferir, e passa por dentro. Aquela mesma coisa que a gente fez no primeiro. E aí, a gente vai colocar aqui quatro... Quatro fios, que no total a gente vai ficar com... Com oito. Um, dois, três, quatro. Pronto. Quatro fios, que quando a gente arrumou, nós ficamos com dois, quatro, seis, oito. Eu vou ensinar o ponto de nozinho primeiro, o nozinho reto. Então, a gente vai ter um fio que é o guia, que é o que vai passar. Pra você não se perder desse fio, você faz a mesma coisa. Você dá um nozinho na ponta, porque você sabe que esse aqui é o ponto, o fio guia. E agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção na lógica disso aqui. A gente vai dar nós. A gente vai dar nós nisso aqui. Mas, é um nó onde essa guia, a que tá com o nozinho, ela tem que ficar por dentro. Ela vai ficar esquecida. Ela vai ficar escondida. Então, ó, ela passa sempre por cima dos fios que você vai trabalhar. Aí, você pegou aqui, você vai trabalhar esse fio. Olha que você vai dar um nó, ó. Olha que você vai dar um nó. Isso é um nó simples, tá vendo? Um nozinho simples. Mas, o detalhe desse nó, é que você vai fazer com que isso aqui passe por dentro dele, ó. Aí, você vai... Você arrumou o nó de uma forma que você tá escondendo a guia. E cada nozinho desse, você vai dar duas vezes com a mesma linha. Ó, você vai fazer um nó. Tá vendo que é um nozinho aqui, ó? Só que você vai puxar ele de uma forma, ó, que esse fio passe por dentro. Aí, você dê o nozinho. Dê o nó no primeiro, você vai fazer o segundo, ó. Ele vem por baixo, passa aqui por cima e dá o nó. Um nó normal. Só que você vai puxar essa guia de forma que ela fique, ó. Lá dentro. E aí, você faz a mesma coisa. E aí, você puxa esse cordão e ele tá fazendo nozinhos aqui, tá vendo? Aí, você vem de novo. Dá o nó. Passa. Dá o nó. Passa. E esse aqui tá sendo a guia. Ele nunca vem pra cá. Ele fica sempre em direção onde você quer que o nó seja preenchido. Ó. Aqui. Aqui. Ó. É sempre um nozinho. Nó normal. A diferença é que você vai transformar essa no que enrola e essa no que segue, no que passa. Isso aqui, você tem que praticar pra você entender a lógica, que é apenas um nó. Só que se você fizer um nó assim, ele vai ficar feio. Você tem, na verdade, ó, que ir puxando ele pra ele ficar como uma guia. E aí... E aí... Viu? Esse é o ponto de nozinho. Esse ponto de nozinho, ele pode ser trabalhado de várias formas. Aí, por exemplo, se eu quiser fazer um triângulo, eu vou começar do meio pra cá. Então, eu vou transformar essa aqui na guia. Essa aqui, eu dou o nozinho só pra eu me orientar. Lembrando que nesse tipo de trabalho, esse nozinho, ele vai mudar a cada fileira. Ele vale pra primeira fileira. Então, você terminou aqui, ó. Você já desfaz o nozinho. Tá? Aí, você quer fazer ele assim. Como ele é uma guia, o nó vai ficar na direção que você levar a guia. Aqui, eu levei a guia reta. Aqui, eu vou levar a guia inclinada. Então, ó. Eu puxo aqui. Faço o nó. Venho no segundo. Eu continuo com a guia com um pontinho. Venho no segundo. Faço outro nó. Só que deixando a guia nesse sentido. E aí, eu venho aqui e faço o outro nó. Você tá vendo que a guia era essa. Mas, se eu for continuar a fazer outra fileira aqui, a próxima guia vai ser essa. E depois, a próxima guia vai ser essa. E depois, a próxima guia vai ser essa. Pra ele fazer o trabalho de macramê. Tá? Aí, você faz a mesma coisa do outro lado. Ó. Esse é a guia. Nessa parte aqui, eu falo sempre do nozinho. Pra quando você estiver fazendo, você ficar sempre atenta. Quando você aprender a lógica, você só vai segurar a guia com a mão direita. No caso, que eu tô fazendo o lado direito. E... E fazer o nozinho, ó. Essa é a guia. E esse é o que eu dou o nó. Ó. Aí, você tem sempre que esconder a guia dentro do nozinho. Tá? Aí, ó. Você já fez ele em viésadozinho. Então, você aprendeu a fazer o ponto tradicional. Aprendeu a fazer o ponto de nó. E agora, eu vou ensinar a fazer o ponto circular. No ponto circular, você vai colocar o primeiro. E você vai colocar o segundo. Como aqui eu vou usar um segundo bem maior, eu vou colocar ele dessa forma, ó. Passando. Porque eu vou usar esse como centro. Esse como base. Aí, passei os dois aqui. E aí, pra fazer o ponto circular, eu vou usar essa base de ponto. A diferença é... É que, pra ele ficar viradinho, eu vou usar sempre um lado primeiro. Então, ó. Eu faço isso. Depois, passo por cima, por baixo, por baixo. E aí, ao invés de fazer agora como eu fiz antes do outro lado, eu vou continuar sempre do mesmo lado. Por cima, por baixo, por baixo, por baixo. E eu gosto sempre de prender as pontas. Pra ficar mais fácil de trabalhar. Pra ela não ficar atrapalhando. E aí, eu sempre vou usar esse lado esquerdo. Aí, eu cruzo. Deixa eu tirar pra cá. Cruzo. Por cima. Por baixo. Por baixo. Aí, eu coloco por cima. Vocês lembram que naquele primeiro ponto, eu usava por cima de um lado, depois por cima do outro lado. Aqui, eu estou usando sempre o mesmo lado. Então, por cima. Aí, vem aqui por cima. Vem aqui por baixo. E vem aqui por baixo. Ó. Na verdade, você vê que é um nó que a gente dá. E aí, ele já vai virando, ó. Usando sempre o mesmo lado. Ó. Olha como ele já tá ficando circular, ó. Sempre o mesmo lado. Ó. Por cima. Por cima. Por baixo. Por baixo. Quando você vê que ele já tá enrolando muito, tá ficando difícil de fazer aqui. Eu gosto de fazer isso, às vezes, ele pendurado. Porque você vai dando a volta nele. Mas, se você fizer ele numa base, você marca. Você marca qual é o lado que você tá usando por cima. No caso, é esse. E pode ir dando uma viradinha nele. Pra ficar fácil de você... Ó. Você viu como ele fez o circular? Vou fazer mais uma sequência. Tiro o nó. Porque eu marquei aqui pra saber qual é a linha que eu tô trabalhando. Você pode dar um nozinho na ponta. Mas, esse nozinho só vale pra essa virada. Porque ele vai mudar, ó. Aqui. Cala a boca, Bradinho. Você vê como ele vai ficando um ponto circular. Então, ele é o mesmo ponto aqui. Brad, silêncio! Ele é... Ele é o mesmo ponto que você fez aqui. Só que aqui, você fez sempre usando o mesmo lado. Então, ele deu essa... Ó. Esse acabamento bem bacana. Com esses três pontos aqui, você pode fazer uma infinidade de... De... Trabalhos de macramê. Tá? Aí, quando você já entende a lógica do trançado. Pra que lado vai cada fio? Como é que ele trança? Você aprende a fazer qualquer outro tipo de fio. Então, vamos... Vamos... Vamos agora... É... Fazer um chaveirinho em macramê. Pra você... A gente vai usar esse ponto aqui no macramê. E a gente vai usar também continhas pra enfeitar. Então, vamos lá. Que eu vou ensinar como fazer um chaveiro. Pra fazer esse chaveiro... Pra fazer esse chaveiro, a gente vai precisar de um círculo de madeira, de metal, do que você tiver aí. A gente vai precisar de algumas continhas de madeira. E a gente vai precisar de cordão. Esse cordão, eu cortei ele quatro peças de 75 centímetros. E aí, eu vou prender essa argola aqui. Pra eu ter uma base pra trabalhar. E vou pegar os cordões que eu cortei de 70 centímetros. Vou unir as pontas deles. Pra dividir... Marcar o meio. E vou passar ele dentro... Da argola. Vou passar os quatro... Da mesma forma. Junto a ponta. Venho, passo aqui... E passo por dentro. Então, eu passei as quatro... As quatro... Linhas, os quatro cordões. E, gente... É... Vocês sabem... Não sei se vocês sabem que eu viajo. Então, eu tô aqui no meu motorhome. Gravando na rua. Então, sempre vai ter interferência de barulho. É uma moto que passa. É alguém que fala. Mas, a gente, quando tá na rua, é impossível eliminar os barulhos externos. Então, eu peço que vocês desconsiderem isso. Tá? Então, eu vou fazer o chaveiro. Então, eu vou começar ele de fora pra dentro. Só que eu vou separar. Quatro pra um lado e quatro pro outro. Esse primeiro aqui vai ser a guia. Que eu vou fazer isso. Tá? Aí, eu vou dar o nó. Como eu ensinei. E passar por dentro. Dar o nó. E passa por dentro. Fiz o primeiro. Aí, eu pego o próximo cordão. Dou o nó. Venho. Dou o nó. Lembrando, ó. Que o nó é assim. E você vai passar esse fio pra ficar aqui por dentro. Pra ele ficar escondido, ó. E o próximo. Venho. No nó. Fiz o primeiro lado. E agora, eu vou fazer o outro lado. Então, eu fiz esse lado. E vou fazer o próximo. Vou pegar o primeiro do lado de fora. Pra ser a guia. E vou fazer o trançado. Do nozinho. Fiz um. Peguei o próximo. A guia, ela não muda. A guia é sempre a mesma. Então, eu seguro a guia aqui. E vou trabalhar com os outros fios. E aqui, eu venho e pego esse fio, que era do lado de lá, pra juntar os pontos, ó. Pronto. E já fiz o primeiro vezinho. Então, aí, aqui nesse encontro, eu vou colocar uma continha. Uma continha de madeira. Passei a pedrinha nesse primeiro. E aí, agora, eu fiz assim. E agora, eu vou fazer assim. Então, eu vou usar esses dois aqui como guia. Um pra um lado, um pro outro. Aí, eu pego, ó. O primeiro do lado de cá. Venho e faço... O nozinho. Venho no segundo. E faço outro nozinho. Venho no terceiro. E faço outro nozinho. Ó. Aí, eu separei os quatro. E agora, eu vou fazer esse outro lado. Venho. Faço o nozinho. Essa é a guia. Pego o segundo. Faço o nozinho. E pego o terceiro. Faço o nozinho. Pronto. Aí, aqui, eu tenho duas opções. Eu posso fechar esse triângulo também com continha ou posso só. Eu tanto posso passar três pra um lado, três pro outro, como eu posso fechar ele assim. Três pra um lado, três pro outro, assim. Eu vou fechar desse jeito, pra ele ficar combinando mais aqui. Então, agora, eu vou fazer de fora pra dentro, então, eu pego a guia, que é essa aqui, e vou fazer isto. E a terceira. E a terceira. Pega o outro lado. Pega o último, transforma ele na guia, e faz isso. Um, dois, três. Um, dois, três. Fecha. Fecha. E aí, a gente fecha ele aqui. Pronto. Fez o triângulo. Fez o triângulo. Pega esses dois, e coloca mais uma continha aqui. Coloquei mais a continha. E eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz. Vou pegar isso aqui, transformar em guia. Uma pro lado, uma pro outro. E vou fazer os nossos com esses três aqui. Então, eu pego o primeiro. Tchau. 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 E aí, Ainda e a garçada. Se inscreve no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para esse tipo de trabalho, tá? Se for para pulseira é outro tipo de acabamento, se for desfiado você faz outro tipo de acabamento. No caso desse chaveiro, eu vou ensinar como faz um nó aqui. Esse tipo de nó, você vai pegar um cordão, vai fazer isso nele, ó. Vai dobrar assim. E vai deixar uma pontinha pra cá. Vai juntar todos os fios e colocar isso por cima. E aí, você vai enrolar. Você vai dar várias voltas. Quando você atingir o tamanho que você quer, você vai pegar essa ponta e vai passar por dentro daquela dobrinha que você fez, ó. Passou por dentro. Aí, você vem aqui nessa ponta e você vai puxar. Veja que isso aqui vai puxar esse fio e vai levar lá pra dentro, ó. Pronto. Levou lá pra dentro. Você pega o outro, dá uma esticada e você faz o acabamento. Essa parte de cima, você corta bem rente. E a parte de baixo, não precisa cortar, porque ele vai se unir ao tassel que ele faz no final. Aí, aqui, ó. É só você cortar no tamanho que você quer. E pronto, ó. Chaveirinho pronto. Aí, aqui, depois, você só coloca o trequinho mesmo de chaveiro. E lembrando que você pode fazer esse chaveiro usando as continhas aqui dentro, ao invés de aqui. Aí, fica de acordo com a sua criatividade. Olha como fica bacaninha, ó. Eu podia até ter botado, né, mais uma continha aqui nesse final. Pra ficar bem bonitinho. Mas, tudo bem, ó. Então, gente, essa foi uma aulazinha bem básica pra vocês aprenderem o básico do macramê. Mas, como eu sempre falo, em qualquer aprendizado, o que determina é a persistência, é o treino. Não queira, na primeira aula, você já tá craque, você já aprender tudo, porque isso é humanamente impossível. É o treino, é a persistência, é o fazer sempre que vai te tornar uma excelente profissional. Eu, cada dia, eu procuro aprender mais um ponto, aprender mais uma forma de fazer, seja crochê, seja macramê, seja qualquer outra coisa. Porque é o treino que deixa a gente boa naquilo que a gente faz. E tentei ser o máximo de didática possível. Às vezes, parece um pouco confuso, mas presta bem atenção no passo a passo. E todas as minhas aulas, elas serão, assim, bem detalhadas. Voltadas, principalmente, pra iniciantes, pra quem não sabe fazer nada. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, tem um formulário aí embaixo, ou entre em contato, pergunta. E se você fez o chaveiro, ou qualquer outra coisa, em macramê, uma pulseirinha, qualquer coisa, você manda foto pra mim, que eu quero ver. Ou você publica nas suas redes sociais e me marca. Então, é isso. Um beijo pra vocês e tchau! Tchau!